A exposição Minha Educação Física era assim, e a sua, está à mostra no hall do Centro de Educação Física e Desportos. Através de desenhos, o trabalho conta a realidade da educação física escolar de 140 estudantes dos cursos de educação física. Uma boa iniciativa da professora Marlena, que busca saber, conhecer bem a realidade do ensino fundamental e do médio também. Na verdade, o projeto consiste em você fazer um desenho de como foi a sua educação física no ensino fundamental e no ensino médio. E aí a pessoa escolhe, vai dizer ali, pode ser uma crítica positiva ou negativa, dependendo da experiência que elas passaram. A exposição estimula a busca por formas alternativas de ensino. Através de expressões pedagógicas, o objetivo é conhecer a prática da educação física nas escolas de ensino fundamental e médio. O que a gente procura, qual é o nosso objetivo? Em primeiro lugar, conhecer a realidade da educação física no Estado. E isso a gente consegue porque nós temos alunos de todas as regiões do Rio Grande do Sul e até de outras regiões do Brasil. E também uma forma de refletir sobre essa educação física que hoje nós oferecemos. Uma forma interessante de a gente perceber como as pessoas enxergam essa questão, como passaram pela educação física nos seus anos escolares. E a gente percebe pelos desenhos que as experiências parecem que não foram as mais positivas, digamos assim. E eu acho interessante todos os que fazem parte dessa realidade da educação física se darem conta desse problema para evitar permanecer nos mesmos erros. A falta de motivação dos professores e problemas relacionados à infraestrutura precária nas escolas também são identificados nos desenhos dos alunos. Eu acho que tem questões super importantes que a gente definiu como categorias. Então o que a gente enxerga nesses desenhos que estão expostos? Em primeiro lugar, o desinteresse do professor. Se você observar, muitos desenhos mostram o professor jogando a bola. A outra categoria é o professor ainda dividindo os alunos por gênero. Meninos para o futebol e as meninas para o voleibol. A outra questão super importante é a questão dos atestados médicos, que muitos alunos ainda encaminham o atestado médico para não fazer a prática da atividade física. E isso a gente vê como um problema, porque eu parto do princípio de que tudo aquilo que a gente não conhece, a gente não gosta e não aprecia. Por isso que é importante a educação física na educação infantil e no ensino fundamental. Ela tem que ser estimulada, o aluno tem que ser motivado para que ele goste da prática da atividade física ao longo da vida. Por outro lado, também é o interesse pessoal dos alunos em mudar essa realidade. Mesmo com as dificuldades para executar a disciplina nas escolas, todos eles ingressaram nessa área no ensino superior. Eu acho importante porque mostrou bastante a falta de estrutura, não só a falta, porque a estrutura reflete bastante no interesse do professor também e no interesse dos alunos. Muitas vezes focam bastante em matérias ditas importantes e acabam formando adultos sedentários e muito pouco preocupados com a saúde. E é o reflexo da escola. A escola é a base e a base está comprometida, o adulto fica comprometido também. A exposição, que teve início no dia 2 de outubro, deve se estender até o final do mês e está aberta nos turnos da manhã e da tarde. Música 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 Legenda Adriana Zanotto